Ó Tem momento que, de acordo com o que eu mexo, melhora ou piora Vê o outro Ó Dependendo do jeito que mexer aqui, fica até muda Melhora Mas resumindo aqui pessoal, pra vocês, né Pra não demorar muito aqui O que acontece é justamente, esse corduário que ele quebra Deixa eu desligar aqui Ó Agora já ficou mudo total, agora ficou mudo Tocando aqui, ó Tá vendo? Ele tá mudo Só mexidinho aqui, ó Tá vendo? Então o que que acontece aí galera? É quebra esse corduáriozinho aqui, né Ó, nesse caso aqui Eu vou substituir o corduário Só tô dois, né Só um não, substituir o dois Que você viu que tava dando mal contato com os dois, né E por mais que tivesse só em um A tendência é o boto também Dá problema mais logo, né Pronto, aqui eu tirei, ó Eu liberei um Aí você tem que vir com Tá dando pra mostrar? Tem que vir com cuidadozinho Pra tirar esse excesso aqui dessa cola preta aqui, ó E aqui depois você vai colocar Outra cola, né Aí se você deixar essa cola aqui Aí já vai ficar Aí é que vai ficar muita cola mesmo, né Vai ficar essa e ainda outra E não presta Então você limpa E aí você Cuida aqui da Da ponta da bobina Da pontinha do fio da bobina Cuida dessa pontazinha aqui Que ela que é importante Você não pode quebrar Tem que fazer com todo cuidado, né Aí eu vou Ter que acelerar o vídeo E cortar porque senão vai ficar muito grande Beleza? Então eu vou mostrar aqui o procedimento Como é que é Eu acho que já tem até um vídeo Já que eu mostrei, né Pronto, você viu aí, ó Liberei o cabelinho da bobina Pronto Tiro o excesso de cola E depois Por onde você De onde você tirou De onde você tirou Esse cordoalho aqui Você Vai colocar Bem aqui em cima Onde você tirou Esse cordoalho De onde você tirou Você vai colocar um novo Onde vem o furozinho aqui Ou então você pode fazer Em outro lugar também, né Calma aí Deixa eu ver aqui É bem em cima aqui, né Tá achando muito alto Acho que não tem problema não Muito alto aqui Esse fio, né Esse furo, no caso Você pode fazer no mesmo lugar Pode fazer um pouquinho mais embaixo Não tem problema, né Você vai colar Fiz só um pouquinho mais pra baixo Aí você vai passar Outro cordoalho, né Que eu tenho aqui também Cordoalho novo Então eu vou fazer Esse mesmo procedimento Aqui do outro lado aqui, né Tirar, liberar aqui O fiozinho da bobina Aqui tem um pouquinho mais pra baixo Aqui tem tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, agora que a gente conseguiu passar aqui o cordualho, agora a gente vai A gente vai soldar pessoal, esse fiozinho aqui né, você dá uma voltinha aqui né, uma voltinha ou duas aqui da ponta do fiozinho fino aqui no cordualho né, você faz isso de um lado e do outro lado e solda, beleza, enrola e solda e depois a gente vem com a cola, no caso que eu vou usar a cola epóxi né, cola aqui com a cola epóxi. Se você não tiver a cola epóxi aí você pode usar alguma outra cola, mas é recomendado mesmo para eu falar de cola epóxi né, então eu não vou nem incentivar vocês a usar outro tipo de cola aí não, porque não é recomendado mesmo não, vão usar a cola epóxi mesmo né, é bom você ter, você compra a cola aí, se você sempre tiver esse tipo de serviço você sempre vai estar usando né, então eu vou enrolar aqui e soldar, beleza. E aí E aí E aí E aí Pronto, galerinha Voltei aqui, ó Já tá com um tempinho aqui Secou já Você pode dizer, ah, ficou muita cola e tal, né? Não, mas não tem problema não Não vai ser essa colinha aqui que vai interferir no funcionamento No alto-falantezinho desse aqui não, né? Dá certo aí, não tem problema, galera Aqui só a gente tá recuperando aqui um alto-falante desse Já é... Já é grande Grande coisa já, né, galera? Com certeza, ó Aí aqui você... No momento de você soldar o fio aqui, né? Você deixa ele aqui folgado, né? Frouxo aqui, ó Não pode soldar com ele esticado, né? Porque senão não vai ter espaço pra ele se movimentar, né? Você puxa aqui um pouquinho aqui, ó Deixa espaço aqui pra ele se movimentar Tá entendendo aí como é que é, né? Puxa um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá Pronto, tá em folga aqui? Pronto, beleza Aí você... Deixa eu puxar só mais um pouquinho aqui Não pode ser muito mais também, mas não pode ser pouco Pronto, agora tá com a folga direitinho aí A gente vem e... Solda, né? Ó Solda aqui Solda aqui E... Corta, né? Olha aí, galera Show! Agora Vamos fazer mais uma vez um testezinho aqui, né, galera? Que esse teste tem que ser feito também Antes de tudo, né? Senão você faz tudo isso, perde isso Se não testar, eu tenho certeza que tá bom, né? Ó, show! Tá vendo aí, ó? Aí sim, se você quiser, você pode até... Colocar aqui um... Esse aqui vai ficar lá dentro Do som, do rádio A gente tem o ver, né? Mas se você quiser colocar um... Colocar um sprayzinho aqui Pra tampar essa cola aqui, por exemplo Às vezes eu faço isso Você lembra que aquela outra cola que tinha que era preta? É só pra disfarçar Claro que aqui tem bem mais cola do que aquela... Aquele serviço que tava original aqui, né? De fábrica, lógico, né? Mas... Você pode passar um pouquinho Mas eu vou passar em cima da bolinha Porque senão vai ficar preta Aí não tem graça, né? Não ficou bem legal aqui não Mas como eu tô falando pra vocês, galera Aqui o importante é recuperar o alto falante Tem negócio de boniteza E outro que vai ficar escondido também, né? Ó Show de bola Agora, né? Vamos Ligar no rádiozinho, galera Ó o alto falantezinho também Vou deixar aqui Depois a gente bota na posição dele mesmo Identifica aqui o positivo E solda E solda E aqui de onde você tirou O positivo, né? Soldou Vamos pro outro agora Negativo Show? Agora Coloca no lugar Coloca as pecinhas aqui Coloca as pecinhas aqui Da manhã Da manhã Uma e meia E eu por aqui, pessoal Ai, morrer é cedo, bicho, né? Ficar velho Mas, se Deus quiser Eu vou ter que Controlar esse negócio, né? Dormir cedo Não ficar aqui Até tarde não Porque é prejudicial, né? Vamos lá Vou ligar aqui Testar Ver se vai falhar Não vou poder aumentar Porque quando eu comecei aqui Não podia Imagina agora Que tá mais tarde ainda, né? Olha o som limpo Sem falha Amiga, me desculpe mais É isso aí, galera Viu aí? Gostou de bola? Espero que você tenha gostado Se tiver gostado aí Deixa um like Compartilha com os amigos Verifica também se você já é inscrito no canal Se você não for inscrito Se inscreve E ativa o sino das notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica O Benevaldo Valeu, galera Quero agradecer demais Os inscritos A todos vocês Que assistem até o final Que ficam até o final E todos vocês Que estão sempre comentando Com os meus vídeos, né? Amigo aí Newton Alves Do canal Eletrônica na Roça Tem o Célio BX Tem o amigo Márcio Do canal Eletrônica Gomes Tem o Marcos Do canal Marcos Eletrônica Temos também o Vandos Do canal Proto Lux Que tá sempre também prestigiando também Tem o amigo Daniel Do canal Daniel Eletrônica Temos aí muitos outros, né? Dinaldo Batista Tô sempre comentando Tem o amigo José Cícero também Né? José Cícero Temos também o amigo aí do canal O Nerd por aí também Né? O Christian E muitos, muitos, muitos outros também Pessoal que Às vezes a gente esquece, né? O amigo Leonardo Moura também Sempre acompanhando E muitos outros aí, galera Então Eu só tenho mesmo aí a agradecer, né? O amigo aí também Adios Martins Entre outros Valeu, galera Até o próximo vídeo Com mais uma dica, né? Mais um problema aí resolvido, né? Ou não, né? Toda vez também que dá certo Quando não der Quando é bem Mostra também, né? E é isso aí Valeu, galera Até breve